Música Permetir Desse jeito cê me deixa louca Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não salva, senhor eu não tenho outra Traz muita sua vida a função O olhar contou e a surriou Música A flora acordou e te respondeu Música Quando ele queria um beijo era Música Quando ela respondia era tipo Música 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 Música